Fala galera, aqui é o Abut, e hoje estou trazendo mais uma vez para o canal Sneaks.io, ou Slitter de Minhocas Quadradas Nesse jogo você é uma minhoca quadrada e tem o mesmo objetivo do Slitter Matar as gigantonas, pegar toda a massa dela e ficar gigantão Desta vez estou jogando na versão de celular que é bem legal também Nunca se esqueça que o link do jogo está na descrição Então bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, temos novas skins maneironas aqui Entre elas eu desbloqueei a skin do Abacaxizão Maneirão Essa skin aqui maneirona, temos outras skins também Temos as skins natalinas também que eu não desbloqueei a maioria E para desbloquear temos que alcançar objetivos dentro do jogo Eu vou começar aqui com a skin do Abacaxizão Maneirão Bora selecionar, bora dar um play e bora jogar Beleza? Começando aqui a partida Eu sou essa minhoca quadradona de Abacaxi E o objetivo do jogo é pegar um monte de massa Ficar gigantão e ir dominando o mapa inteiro Eu tenho que matar umas gigantonas Tenho que pegar toda a massa delas E mano, chegar em primeiro lugar rapidão Lembrando que como lá no Slitter, como lá no Armate Eu posso passar por cima do meu corpo Só não posso bater no corpo dos meus inimigos Que eu quase fiz agora, caraca Vou pegando aqui, já estou com 50 pontos E estou em um lugar bem arriscado Opa, vira aqui Quanto maior você fica, mais rápido você fica também Então quanto maior você fica, mais difícil fica o jogo Ó, estou com 130 pontos e estou ficando cada vez mais rápido Eu com a minha minhocona quadradona de Abacaxi Vamos pegando, vamos pegando, vamos pegando Aqui eu não posso passar porque senão eu morro Eu só tenho 3 segundos para ficar ali dentro Vamos pegando, estou com 336 pontos E só crescendo Estou mais rápido que esse amiguinho aqui Porque eu estou maior que ele Vira aqui, vamos pegando tudo a massa Boa, gigantão, caraca Vamos pegar tudo aqui Vamos pegando, toma cuidado Não, eu bati Vamos reviver rapidão Beleza, revivi minha minhoca Estou aqui de volta com 490, 500 pontos Gigantesco E agora é a minha última vida Se eu morrer, eu perco tudo E tenho que começar tudo de novo Estou gigantão, estou bem rápido Vira para cá, esse controle aqui não é tão fácil de controlar Caraca, velho E esse controle aqui no celular não é tão fácil de controlar Mas também é diferente de controlar no teclado E é bem legal Vamos escolher aqui outra skin maneirona Vou pegar aqui a skin de minhoca, cara Porque eu acho que essas minhoca aqui vão me dar sorte Porque eu sou velho aqui no jogo Armade, no jogo Slither E mano, minhoca me dá sorte, bora dar um play Beleza, comecei aqui a partida com a minha minhocona verdona E vamos crescendo Vamos pegando a massa aqui Está difícil chegar a mil pontos Só que morreu um gigantesco aqui no lugar que eu nasci E estou pegando toda a massa dele Caraca, velho, não tenho de massa Já estou com 107 pontos Vamos pegando Ah não, sai daqui, cara O cara com mil pontos gigantesco aqui do meu lado Sai daqui, gigantão Você podia morrer, né, cara? Morreu, 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 gigantão Mas olha, reparem Reparem que ele não libera tanta massa assim Ele era gigantão Só que a massa que ele libera Espalha tudo no mapa E acaba que não libera tanta massa assim Um gigantão bateu em mim Morreu E eu vou pegar Nossa, eu não tenho de massa Eles vão pegando Caraca, velho 300, 400 pontos A minhocona está me dando sorte Essa minhocona está me dando muita sorte 500 pontos Morreu outra gigantão Caraca Sai daqui, negócio da frente O negócio da frente só atrapalha, velho Sai daqui Não, não, não vira Como assim? Bati Vamos reviver Reviver e estou aqui de volta com quase 700 pontos, velho Meu Deus do céu, mano Está muito rápido É difícil controlar Ah, não desce Que controle ruim Caraca, velho Eu vou voltar aqui com a minha minhoca abacaxi Eu acho que as outras não valem a pena Tem que ser essa minhoca abacaxi Ou a minhoca normal Não liberei mais nenhuma Vamos voltar aqui com a minha minhoca abacaxi Vou assistir um vídeo para começar mais rápido Beleza, assistiu o vídeo Estou rapidão E já estou com 220 pontos Agora estou sentindo que eu vou conseguir passar o meu recorde Passou o primeiro lugar ali Ele tem uma coroa Ah, não, velho É difícil Foi Não consigo morrer Vamos pegando Vamos pegando 400 pontos Caraca, velho Sai O negócio fica na frente Estou crescendo muito, velho Estou crescendo muito rápido 500 pontos Meu recorde é 700 pontos Então estou quase chegando no meu recorde Não, não, não bate Mano, vamos reviver Ah, não, quase É muito difícil passar de 500 pontos É muito rápido Cara, eu vou usar uma estratégia aqui Eu vou voltando aqui no meu corpo De boinha As massas que eu fui achando Eu vou pegando Porque eu não posso me arriscar muito Velho É me arriscar muito E me lascar 600 pontos Ah, mano Não tem como É muito difícil Ganhei Ganhei uma skin Agora sim Eu vou pegar minha skin nova Já vamos logo Rapidão Mano Olha o lugar Que eu vou começar a partida Vocês não acham que eu estou ferrado? Eu faço aqui Aí, agora vai dar Foi Beleza Tô tempo pra esperar Comecei maiorzão Quase que eu já bati no amiguinho ali E tô aqui Com o veado natalino Cara Que engraçado, velho Essa skin aqui Gostei Natalino é bem maneirona mesmo 367 pontos Ainda não tô tão rápido Então tá de boa pra controlar Daqui a pouco Fica de Vamos seguir aqui 375 pontos E volta Volta senão você morre Volta senão você morre, cara Cuidão, velho Preciso de muita concentração Nesse jogo Ele é mais difícil Que o Warmaid, velho Muito mais difícil Você não consegue ficar muito gigante Você fica muito rápido E acaba morrendo Ó Ó, ó, ó Tô pegando aqui Quase 500 pontos Precisa de muita Concentração Eu morri Meu Deus Caraca Esse jogo aqui Você precisa de muita Concentração, velho Senão você se lasca Ó 500 pontos E galera Vamos fazer o seguinte Se você Assistiu o vídeo até aqui Se você Tá gostando do vídeo Comenta aí embaixo Nos comentários Minhoca Concentrada Por quê? Porque, mano Você precisa ser muito Concentrado Pra morrer Comenta aí embaixo Nos comentários Minhoca Concentrada E eu liberei outra skin Vamos jogar com essa skin nova Beleza Já comecei Maiorzão aqui Com essa skin Natalina Essa skin que é bonita Caraca Não vira, velho Que controle ruim Esse controle Buga um pouco E galera Não se esqueçam Deixa aquele joinha Pra me incentivar Trazer mais vídeos Aqui no canal Aquele joinha Aquele like Cara Se achar melhor falar Joinha, like É tudo a mesma coisa Vamos pegando Nossa, velho Esse controle Olha lá Maravilha Nossa Tô cercado Ferrou muito Nasci cercado Morreu Morreu o gigantesco Nossa Vamos pegando Toda massa dele Morreu o outro Agora eu preciso Passar meu recorde, velho Preciso muito Passar meu recorde Não Sai, cara Eu preciso passar meu recorde Agora é minha chance Vou conseguir Ah, não, velho É muito rápido Fica muito rápido Ó Foi, foi Sai daqui, cara Eu acho que eu passei meu recorde Tô em quinto lugar, hein Oitocentos Será que eu vou conseguir Chegar a mil pontos? É muito difícil Ó Ai, meu Deus Ai, caraca, velho Ali em cima tem Aqui embaixo também tem massa Novecentos pontos Novecentos pontos Quinto lugar Morreu outra gigantona aqui Vamos pegando tudo Ai, meu Deus Novecentos e cinquenta e cinco pontos Meu Deus do céu Mano, você fica rápido Fica muito difícil Controlar tua minhoca Fica muito difícil Dessa minhoca Quintena essas minhoca Quadradona aqui Vou chegar a mil pontos Consegui mil pontos Caraca Ai, mil pontos, velho Calma Calma Mil Vamos chegar a mil e cem Agora Não morre Tô concentrado Essa minhoca natalina Tá me dando sorte Não se esqueça De deixar aquele like Meu Deus Não Mil cento e cinquenta e um Pontos, velho E eu liberei o porco Só que nós não vamos jogar com o porco Dessa vez A gente vai terminar o vídeo por aqui E no próximo vídeo Eu vou ter liberado várias outras skins Vou jogar com elas Vou ter jogado mais Vou estar craque no jogo E vou chegar aí a cinco mil pontos com vocês Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu Tchau Tchau